Fala Arq! Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui nós dividimos técnicas e estratégias para você se tornar um arquiteto experto na área de TI. E no conteúdo de hoje nós falaremos sobre quem deve utilizar a notação MDL para fazer suas modelagens de dados, modelagem de dados lógica ou física. Bacana? Então bora lá! Arq! Fazer diagramas de dados é extremamente importante. Isso traz visibilidade, previsibilidade e também monta na cabeça do arquiteto e do time um plano. Faz com que todo mundo monte ali um plano de como a aplicação vai se comportar, o tipo de estratégia, de leitura, gravação em cada tipo de entidade. Como vai funcionar a relação entre as entidades? Se eu utilizo ou não um banco de dados relacional ou não relacional ou um banco de cache, um dispositivo de persistência de cache, por exemplo. Tudo isso vem diretamente quando a gente tem uma visão mais aprofundada, mais detalhada de como a camada de dados vai funcionar, de como os dados vão se correlacionar. Então eu diria que o uso de uma notação como essa, o MDL, que é extremamente simples, isso faz com que praticamente qualquer pessoa consiga fazer um diagrama de dados utilizando a notação, ele é fundamental para arquitetos de soluções, de software e também para arquitetos de dados, aquele arquiteto que tem um foco total na camada de dados, em projetar a camada de dados, em manter a camada de dados. Então esses são os papéis, principalmente, que eu recomendo que faça uso da notação MDL no seu dia a dia, para projetar a camada de dados. E olha só, por aqui na ARC, nós utilizamos para a maioria dos nossos clientes esta notação para projetar a camada de dados e temos resultados muito interessantes. É bem legal que a gente observa o engajamento das outras pessoas com o desenho, como fica fácil de apresentar a estrutura de dados e quando vale a pena ir para o modelo relacional ou não relacional. Então nós utilizamos muito isso por aqui. E nós também já observamos modelos onde um time de dados, por exemplo, demanda para os times técnicos implementarem, fazerem ali a modelagem de dados. Tem empresas como bancos, por exemplo, que dão carimbo, que colocam um carimbinho ali de validado no modelo de dados, eles aprovam o modelo de dados e muitas vezes sem aprovação do time de dados, a aplicação acaba tendo que ser refatorada ali para ser publicado. O modelo não aprovado, o modelo não vai para a produção. Então a gente observa em várias empresas que tem esse tipo de cadência ali, de rito de validação do modelo de dados, isso acontecendo também. Então quando você trabalha com esse tipo de notação, é muito mais fácil de você conseguir com que os times se engajem e façam ali a modelagem de dados também para a aprovação do arquiteto de dados ou a pessoa responsável por dados na companhia. E para fecharmos, é importante que você tenha em mente que existem dois tipos de documentação, de diagrama, também para a camada de dados, tá? Você pode ter ali uma documentação viva, né? Ou seja, um diagrama que é perene, ele é estruturante, né? E você vai manter ele sempre atualizado, de forma que a aplicação nasce com aquele diagrama, né? Seguindo aquele diagrama. E qualquer mudança no diagrama, né? Qualquer mudança no modelo de dados, também acaba sendo refletida nessa documentação. É um tipo de documentação viva, beleza? E tem também aquele tipo de documentação que é direcionada para a implementação, somente para a fase de implementação, né? E depois ela é descartada, ou seja, ela não tem um compromisso de refletir, né? Exatamente o modelo de dados. Que inclusive, hoje em dia, tem muitas ferramentas que fazem a reversa, né? Para apresentar ali um diagrama de como está o modelo de dados. Mas veja só, isso acaba sendo verdade somente para aplicações que trabalham com dados relacionais, com bancos de dados relacionais. Aplicações que tem bancos não relacionais ou mesclados, acaba sendo um grande desafio. E por esse motivo, usar essa anotação faz toda a diferença. Então é que principalmente arquitetos de dados, arquitetos de soluções e arquitetos de software, devem sim fazer uso de uma anotação. E eu recomendo fortemente o MDL para fazer os seus desenhos, os seus diagramas, antes da concepção do produto. Antes de se criar efetivamente estas entidades. Bacana? Bom, lembrando que este conteúdo é parte de um conteúdo maior, onde eu trago tudo em detalhes, inclusive um exemplo em MDL, de como funciona a modelagem de dados usando a anotação. E caso você tenha gostado, não esquece de deixar um like para a gente e correr lá no nosso canal do YouTube ou do Instagram para assistir ao conteúdo completo. Onde a gente explica tudo, tudo mesmo, sobre a anotação MDL para diagramas de dados. Bacana? Então, nós ficamos por aqui, Ark. Um super abraço, até a próxima. Um super abraço, até a próxima.